Salve, salve, stalkers! Se vocês começaram a jogar Stay Out e ficaram presos na estação Lesnaya, fique tranquilo que hoje eu vou mostrar as principais quests para sair desse segundo tutorial, já com uma escopeta. Eu sou Chozen e bem-vindos ao canal ChozenBR. Curte Stalker? Então curta a página Stalker Brasil. Bom, assim que nascem, vocês devem seguir a rota em azul, ou ir pelo câmbio mais seguro em direção a Station Lesnaya. Ele fica no quadrante E74. Assim que chegar na estação, fale com o Huckster. Nossa primeira quest é... Wait till you back, a favor for the Huckster. Ele pedirá para você pegar um artefato em uma anomalia. Assim que pegar a missão, no seu inventário estará 10 baterias e um MGD. Segure e arraste as baterias para o MGD. Depois equipe o MGD no seu cinto. Agora é só seguir os trilhos em direção ao quadrante G61, no final dos trilhos. Chegando lá, aperte U e clique com o botão direito no MGD. Clique no Turn On e aperte Start. Coloque o círculo dentro do quadrado menor, mas cuidado para não chegar muito perto. Clique em Start de novo e aperte os botões de acordo com a sequência. Depois de pegar, volte ao Huckster. Ao chegar, fale com ele e entregue a missão. Depois entre na estação e fale com o Watchmen. Pegue a missão Taste from the Watchmen. Copy Wiring. Essa é a segunda missão. Vá na Torre de Energia, no quadrante próximo do E-72. Chegando lá, você precisa procurar nos entulhos um rádio velho. Interaja com ele e pegue o fio de cobre. Depois é só voltar no Watchmen e entregar a missão. Bom, agora você precisa voltar na aldeia próxima do local que você nasceu. Vamos fazer a quest Wait till you back. A Recipe for the Watchmen. No quadrante C-5-1. Chegando aqui, olhe no seu inventário e leia o papel. Depois fale com Vladimir e Lich. Ele vai atualizar uma quest sobre uma casa abandonada, no Pântano. Fale com ele de novo e ele vai discutir sobre a tintura do Watchmen. Em troca do favor e da informação, ele pede para você pegar quatro orelhas de cachorros próximo à aldeia. Só mate dois cachorros ao redor e retorne a ele. Depois disso, ele vai dizer o que fazer e onde procurar as plantas Calamus. Agora vamos no quadrante E-5-1. Entre na cabana e fale com o Stalker. Depois de falar, vá para o E-5-4. Chegando nesse quadrante, é só procurar por três plantas Calamus. Depois de achar, retorne à casa abandonada. Perto da casa abandonada, tem uma casinha de cachorro. Atrás dela, interaja com a lata branca. Coloque as três plantas Calamus e vamos procurar a Calamus Root, no quadrante D-5-4. Fica bem próximo do 4. Ao chegar na árvore grande, pegue a planta próxima dela. Pronto, agora é só voltar e falar com Vladimir e Lich. Entregue a planta e ele te entregará uma garrafa. Fale com ele de novo e ele te entregará uma chave para o armazém. Bom, agora vamos pegar a escopeta. Com a chave no seu inventário, vamos para a C-4-4. Bem próximo do 4, tem uma torre de água. Embaixo dela, tem uma entrada. Chegue perto e entre rápido. Depois de entrar, é só entrar no segundo armazém da esquerda e pegar a escopeta dentro de uma caixa. Depois é só voltar e sair por onde entrou. E ir em direção à estação de novo. E pronto. Entregue a garrafa Huckster e o MGD. E vá para o final dos trilhos, no quadrante D-8-4. E pronto pessoal, espero ter ajudado. Se eu ajudei de alguma forma, deixe aquele like e se inscreva no canal. Isso vai me ajudar muito. Valeu pessoal, até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.